Oi, pessoal! Hoje nós vamos continuar com a pintura de copo de leite. Vamos lá? Aqui é assim, ó. Eu já fiz uma misturinha aqui com sépia, sépia e cinza lunar. Fica uma cor assim, tipo cor de cimento, ó. Fica uma cor diferente, pra poder fazer aqui a profundidade do copo de leite. Então, eu usei aqui cinza lunar e sépia. E aqui eu coloquei também o branco pra poder diluir com aquela misturinha que eu faço sempre. Que é o diluente e mais o aquarela silk. Daí, como o meu branco está um pouco grosso, duro, então eu coloquei o diluente pra poder afinar mais a tinta. E aqui foi pra... aqui eu fiz a misturinha. Então, vamos lá. Aqui é aquele mesmo esquema, né, de colocar o pratinho de isopor com o tecidinho em cima pra poder... Quando eu lavar o pincel, eu vir aqui e enxugar o pincel dessa forma. Então, vamos lá. No emborrachado eu não uso clareador. Vou usar aqui mesmo essa misturinha. Deixa eu pegar aqui também o pratinho, pra poder tirar o excesso de tinta. Então, vamos começar por esse copo de leite. Eu sempre começo pela cor escura, tá, pessoal? Então, aqui, como é uma sombra, vamos colocar essa misturinha de cinza lunar com um sépia misturadinho pra fazer aqui a sombra. Aqui a mesma coisa. Ó, aqui nós temos uma sombra também. Tá, então nós vamos usar essa mesma mistura pra fazer esta sombra. Aqui embaixo, porque essa... Aqui o copo de leite, ele está dobradinho aqui a ponta dele, ó. Então, vamos usar a mesma mistura ali também, aqui. E... Nessa área aqui também. Ó, vamos usar essa mesma mistura também pra fazer aqui esta sombra. Ó, daí dá uma puxadinha assim, ó. Porque o copo de leite, ele não é todo branquinho. Tem que ter a sombra. Tem que ter as mesclas das cores. Aqui também, ó. Como ele tem uma voltinha ali, embaixo tem que ter sombra também. Daí, nunca deixa assim marcado, né? Dá uma esfumaçada pra não ficar com marcas. Agora eu vou lavar o pincel. E vamos para o branco. O meu branco, ele está... Ainda firme. Eu vou colocar mais um pouquinho aqui... De... 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 De aquarela silk. Vou dar uma misturadinha. Deixa eu dar uma lavadinha no pincel, pra não ficar com tanto excesso de tinta. E agora... Eu vou pegando esta parte aqui do branco. E vou passando aonde é a luz do copo de leite. Como eu já expliquei, sempre trabalhando com o pincel assim em círculo, ó. Pra poder o emborrachado absorver bem a tinta. Não tem importância... Chegar mais aqui perto do... Da sombra. Porque depois nós vamos vir escurecendo de novo. Não até lá no final, né? Mas aqui, pra dar uma mesclada na tinta... É interessante... Poder aproximar mais. Ó, pra poder dar uma mesclada aqui na tinta. Por isso que eu também gosto de sempre colocar a cor escura primeiro. Daí não chega até lá no finalzinho, né? Mas dá uma mesclada aqui na tinta. A mesma coisa desse lado. Ó, aqui o copo de leite, ela tem uma dobrinha ali, ó. Depois nós vamos ter que clarear um pouquinho, porque senão não vai aparecer, né? Ó. Aqui é como se o copo de leite estivesse virado. No emborrachado pode usar, assim, excesso de tinta, ó. Porque o emborrachado, ele absorve bastante tinta. Então tem que colocar bastante tinta mesmo. E sempre mesclando, ó. Aqui é onde a gente colocou escuro. Depois nós vamos vir escurecendo novamente. Então, por isso que não tem problema... A vir ali é onde eu coloquei a parte escura. Porque ali já ficou demarcado. Só que não chegar até... A cobrir totalmente a sombra, né, pessoal? É mais mesmo pra fazer uma mescla... Nas cores. Mas não cobria o fundo escuro que já tem, né? Da sombra, no caso. Aqui é onde vai bastante a profundidade do copo de leite. Eu não posso ir com o branco. Nem aqui também. Eu posso mesclar as cores até um determinado ponto, né? Pra passar de uma cor pra outra. Aqui, ó... Eu vou... Passar... Tá dando arte aqui. Dois tipos de arte. Aqui. Que é aquela dobrinha ali da... Do copo de leite. Vamos dar sempre mais uma mesclada pra... Pra tinta absorver mais aqui na... No emborrachado. Tá? Agora eu vou lavar o pincel. E nós vamos vir com a parte escura novamente. Sempre pego essa misturinha aqui. E tiro sempre o excesso no pratinho. Ó, pra isso eu tenho o pratinho aqui. Eu peguei lá a misturinha e venho aqui e tiro o excesso. Depois eu venho aqui e pego o restinho da tinta que ficou aqui. Agora vamos escurecer novamente aqui. Vamos mesclar, na verdade, aqui as cores. Um pouquinho em cima. Um pouquinho em cima. Um pouquinho em cima. Se eu não colocar essa parte escura, depois não tem como fazer a luz. Porque daí já tá tudo branco. Como é que eu vou fazer a luz depois se o emborrachado já tá tudo pintado aqui? No caso, o copo de leite já tá tudo pintado de branco. Então eu tenho que dar umas mescladas pra depois vir dando umas pinceladas em tom de branco. Pra fazer aqueles realces assim da... Da... Da luz. Aqui também. Posso dar uma escurecidinha aqui nesse cantinho. Ó, já dou uma escurecidinha também no copo de leite. Aqui é onde tem aquela dobrinha. Aqui é onde tem uma escurecidinha. Ó, dá uma mesclada aqui nas cores pra não ficar tão branco. Não sei se tá dando pra vocês verem aí. E depois a hora que eu vir com o branco pra... Dar uns realces aqui na... No copo de leite, eu tenho que ter uma parte que entre em contraste com a claridade. Pra pegar um pincel menor. Pra poder fazer aquela partezinha branquinha aqui, ó. No caso aqui, é como se fosse uma... Que o copo de leite tá viradinho ali, ó. Então eu tenho que dar uma clareadinha nesse lado e deixar o outro ladinho ali mais escurinho. Depois eu tenho que escurecer ele de novo. Agora eu vou deixar dar uma secadinha. Uma absorvida na tinta, na verdade. Não vou deixar secar completamente, né. Mas vou deixar dar uma secada, uma absorvida na tinta. Pra vir depois com a luz e sombra novamente. Agora eu vou fazer esse que tá por baixo de todos, ó. Então eu venho com o escuro. Esse aqui eu posso até colocar um pouquinho mais de sépia. Ó, eu coloquei um pouquinho mais de sépia aqui, ó, no pratinho. Eu quero que ele fique um pouquinho mais escuro. Porque ele tá embaixo de todos os outros copos de leite. Então é interessante que ele fique mais escuro que os outros. Não tem problema tapar ali a... Cobrir no caso, né. A folha, porque depois a gente... Vem fazendo o acabamento. E arruma ali direitinho. São coisas que não precisa se preocupar. Aqui, ó, ele é... Sempre tem que prestar muita atenção como é que tá o movimento da pintura. Porque eu não posso vir aqui e fazer todos os movimentos retos aqui. Porque senão não vai ficar aquele... Não vai dar movimento, na verdade, né, na flor. São três coisas muito importantes na pintura. Isso em tudo que for pintar. São três coisas muito importantes. Que é a luz, a sombra e o movimento. Que a gente tem que dar na pintura. Eu não posso vir e fazer uma pintura toda reta. Eu tenho que... Seguir como é que está o movimento... Da flor, ou da fruta, ou enfim... O que eu estiver pintando. Ó, aqui eu não vou vir aqui e fazer esse movimento reto. Não, eu tenho que vir daqui. Como é uma curva, eu tenho que pintar em uma curva. Ó, aqui tem outra curva, ó. Então, eu não posso vir aqui e fazer esse movimento aqui. Não, eu tenho que seguir que aqui tem uma curva. Da mesma forma aqui. Isso aqui não é reto, ó. Então, eu tenho que vir aqui e fazer este movimento. Isso dá uma diferença bastante grande na pintura. Agora, eu vou vir aqui com o branco. Tirar um pouco de excesso da tinta branca. Pra poder mesclar aqui. Sem chegar muito no final aqui da sombra. Mas mostrando que aqui faz parte do copo de leite. Então, eu tenho que vir com um pouquinho de branco, mas não mesclar muito. Não forçar muito o pincel. Pra não misturar tudo e ficar tudo muito claro. Mas se eu deixar todo escuro aqui, vai dar a impressão de que aqui não é o copo de leite. Porque não vai ter nada de branco. Então, eu tenho que vir com um pouquinho de branco aqui. Mas deixar mais escuro que as outras partes aqui dos outros copos de leite. Aqui, eu vou seguir com o movimento, ó. Eu venho com o pincel e sigo o movimento. Aqui, eu já tô mesclando. Posso vir com o branco aqui por cima. Porque aqui não é um lugar, tipo assim, de sombra, de profundidade. Eu só não queria que ficasse todo branco. Então, por isso, eu coloquei a cor escura ali. Agora, quando eu quero profundidade, que é aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Eu quero profundidade. Então, eu não posso vir com o branco. Porque senão, eu não consigo mais ter profundidade nessas partes aqui. Agora, aqui eu coloquei o escuro e depois eu viro com o branco por cima. Por quê? Porque eu só não quero que fique todo branco. Eu quero que aquela cor escura que eu coloquei por baixo, se misture com a parte branca, com a cor branca que eu estou colocando por cima. A mesma coisa aqui, ó. Não é um lugar de profundidade. É só porque eu não quero a cor branca purinha ali. Então, eu coloquei a cor escura e depois mesclei com a cor branca de cima. Agora, aqui eu não posso colocar branco, porque ali é um lugar de profundidade. Ó, aqui eu venho seguindo aqui. Mesclando.